Tem um inscrito meu lá do canal, que ele escreveu nos comentários e falou da seguinte forma, se valia a pena ele continuar praticando no UFAP, porque ele sentiu os benefícios mais demorados nos primeiros 14 dias que ele teve uma recaída. E se valia a pena ele continuar praticando, ou se não valia a pena, e se ele poderia voltar para o mundo da masturbação e pornografia para ele sentir os benefícios. Os benefícios que ele estava sentindo, já está sendo que está mais demorado. E é isso que nós vamos responder a dúvida dele aqui. Se você quiser que eu responda a sua dúvida também, se inscreve nos comentários aí. E bora! Eu vou responder a sua dúvida aqui, meu amigo, primeiro aqui e depois eu falo a minha aqui. Você não está sentindo os benefícios, mas eles estão aí, meu amigo, normal. Eu mesmo estou praticando no UFAP e tem alguns benefícios que eu tinha sentido antes. Hoje em dia eu não estou sentindo eles mais, mas eu sei que eles estão aqui e com você também está aí, normal. É por causa que acontece que esse vício que você tinha e que eu tinha, que acontece? Ele acaba. E aí que acontece, o seu corpo ele acostuma com aqueles benefícios lá e vai fazer com que você vai sentir os benefícios cada vez mais demorado. Aí você, igual você estava praticando aí, desde os 14 dias aí, aí para você continuar a sentir neles, você teria que continuar praticando no UFAP mais tempos aí, ficando mais meses aí e tal aí. Para você poder sentir eles mais, eles vão vir mais demorados, mas eles estão aí, porque aqueles já acostumou, já acostumou. Vai chegar um tempo que você vai acabar com o vício total de masturbação e pornografia. A sua mente vai acabar total com isso e o que acontece? Você não vai nem perceber os benefícios mais, mas eles estão presente. Você só acabou com o vício que você tinha em masturbação e que em pornografia, mas eles estão aí, normal. Eu mesmo que tem alguns benefícios aí que eu não estou sentindo, eu não estou sentindo, mas o que? Eu tenho os benefícios aqui, estão comigo aqui. E para eu continuar sentindo eles o que? Eu vou ter que continuar praticando no UFAP, praticando mais meses, ficando mais tempo sem. E se vale a pena, vale a pena se você quiser. Agora, se você é a pessoa que você falou e se vale a pena você voltar para o mundo de masturbação e pornografia, está em você, eu não recomendo. É óbvio, eu não recomendo. O caso que é que é quando você vai preferir voltar para sentir os benefícios, não vale a pena. Agora, se você quiser também, aí você volta se você quiser, mas eu não recomendo. Eu mesmo estou muito feliz por eu estar aqui hoje aqui, com uma pessoa completamente diferente aqui, né? Essa pessoa é muito foda demais aqui, os benefícios que eu estou sentindo, os benefícios normais aqui. Normal, é por causa que o vício que nós tínhamos, ele acaba. Aí moeda que acabou, porque quando você vai sentir neles aqui, mais demorado. Não vou se dedicar todos os dias, também você vai sentir, né? Que você completar 28 dias, aí depois, na hora que estiver com 30 e tantos dias, com 40, 60, 90, 100 e tantos dias aí. E é desse jeito aí, porque também você seja uma pessoa aqui que pratica a relação sexual com mulher e aí está normal também, né? Está normal, que é o certo você praticar. Eu também tenho aqui a relação sexual com mulher e é normal, pratico o easy mode. Bom, eu já falei aqui, eu já pratiquei o hard mode já. Tem vezes que eu pratico o hard mode e pratico o easy mode também. O único que eu não pratico é o moque mode, por causa que não tem como, por causa que eu preciso do YouTube também. Entendeu, meu amigo? Mas é isso aí. Agora, se você quiser botar para a máscara pornográfica, para ser que os benefícios, está em você. Eu não recomendo, mas está em você.